Caprichar no bumbum pra cá, bumbum pra lá Aqui o pessoal chama de quadradinho, rebolado, sentadinho Mas lá nos Estados Unidos, eles chamam de drunk Os movimentos são parecidos e os ritmos também Mas sabia que teve uma onda contra o rebolado entre os americanos? E tudo começou com este vídeo, da Nina pegando fogo Era uma moça que supostamente estava gravando um vídeo para o namorado Ela faz o drunk em várias posições Ela rebola pra cá, fica pra lá Até que resolve dançar apoiada na porta E quando a amiga entra, além da queda espetacular Ela até pega fogo Numa só noite, mais de 9 milhões de pessoas viram o vídeo E depois chegou a mais de 23 milhões no mundo todo Isso sem contar os noticiários dos Estados Unidos inteiro Falando sobre os perigos de dançar assim ou tentar fazer vídeos caseiros Mas o que ninguém esperava era que... Era uma pegadinha O comediante e apresentador Jimmy Camel estava por trás de tudo Olha ele aí, apagando o fogo da moça Ela é uma dublê de ação que foi contratada para fazer o vídeo Era tudo parte de uma campanha para as pessoas pararem de dançar o truck É, o vídeo foi visto A mensagem...